Quando olho entre os olhos Todo meu corpo palpita O que será que eu preciso Para provar sua boquinha? Quase longo de desejo Estar entre os teus braços E escutar que um dia me digas Vida minha, te quero tanto Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas E uma cadáver sem nós mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Eu te amo Eu te quero Vida minha, minha passão Quero irme contigo E regalarte meu coração Toda vez que ouço esta linda voz As lágrimas se misturam com a emoção Queria ficar contigo, mas eu não posso Pois já prometi a outra meu coração Sei que para o amor Não tem fronteiras Não deu pra me controlar e me apaixonei Quero encerçar quando este rir Nunca te aqueira O que vai ser deste amor Juro que não sei Estou preso no seu amor Estou preso no seu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Estou preso no seu amor Não sei o que eu vou Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Algo perigosos de Otacílio Costa Vou confessar Nunca mais queria amar Era só ficar, ficar Mas aí do nada Você apareceu Peretrou minha emoção Disse que eu era um fugitivo do amor Em meu ócrim de prisão Morri por ti, mas você me acertou Vale o meu coração Quem sabe canta Perigosa e linda Jeito de bandida As contorce Cego, cego, cego Cego dor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chama da mão E agora E agora preso eu estou Nas caras do seu amor Perigosa e linda Não vou Escapar Não vou Escapar Não vou Você disse Vou atirar Eu lhe temo Me apaixonar Atire, atire, atire Você atirou Perigosa e linda Perigosa e linda Jeito de bandida Mas contorce Cego, cego, cego Cego dor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada Chamada amor Perigosa e linda Jeito de bandida Mas contorce Cego, cego, cego Cego dor Perigosa e linda Jeito de bandida Uma bandida Chamada amor